Salve galera, eu sou o Pãozinho e vim pedir pra deixarem o like no vídeo do papai, tamo junto. Eu chamei então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, melhorou né? Melhor aí ela. Tô ligado. Caralho, ainda tem um bome. Tchau. 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 Não dá, esperamos o link no cuisinho tu vai Ele já ta... É, deixe eu man, vai depurar seu passe Ah não, escuta pra cá não O cupom já ta diante, tá diamante 2 já É 100 do mais sério pra você É 100 do mais sério pra você É 100 do mais sério 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 Cara, eles já estão próximos Tem uma dose de... Não, tem 50 não É 5 pontos, tem uma dose Qual foi caminho, caminho, porra Tá cara, quer negociar a dose Tem 7 do B, tem 7 do B Tá certo! Você sai... Ai 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 Defusou Ficou, foi de boa Caralho, cala a boca, Leon Rapazão Para da boa Não é isso Daí sua casa aí Ele cagoou Tá com o braço eu tô jogando com isso pra que que eu jogo com isso tá, vou abrir um litro mais dois mil, não é ruim cara caralho, cara, eu não quero saldo dois saldo, dois saldo desceu base nenhum praça também vai descer ai, vai descer ai pão calma ai, quando terminar a sala eu tomo se você mandou 3,50 no pix ai, mandaram 2,50 então dá 3 reais sei lá, vamos tomar um cara, é mais inteiro a conta? é não, não, não não, não, Eduardo no pix tá ligado, no pix é inteiro tá ligado? o cara tem 3,50 inteiro ai o cara mandou mais inteiro ai o cara vai ganhar um áudio 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 ok 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 calma ai, depois eu vejo no frente o botão não, 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 não não, não, não 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 Eu não sei, mano. Flash! Ai ai no bom! Ah, mas agora eu não sei morto então. Flash bomb! Ah mano, o cara tá na tago parado, mas tem um tago. Tubu, 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 tubu! Dois tago, dois tago, dois tago, dois tago, dois tago, dois tago e um tubu. Peguei um, tubu, tubulação. Peguei um, tubu, tubulação. Peguei um, tubu, tubulação. Peguei um, tubu, tubu, tubu. Passou um 2A, passou doisA. Curtiu o sol. Powerbio no sol! Passou doisA, doisA. Queetaan no salão, mostre na escada, mostre na escada, mostre na escada. Sem saída cara. Cai辛ida! ambiguous проф Armada, men, evitamos o papel! Binhado na caos de volta de morte de morte de morte de morte, Gotu sem saída cara. Esse cara a mandilha é... Manda esse cara ir parrachando essa mandilha pra eles. É a base dele, é fazê-lo, se tiver que isso... Ele tá jogando um bagulho aqui pra se dirigir na moral e o cara quer falar de trocar de tiro, mano. Você ainda dá atenção. Por onde que esse cara passou, cara? Por onde que esse cara passou, cara? Por onde que esse cara passou, cara? Passou um ar, passou um ar. Toma aí, me trava não, cara. Bota nessa porra, Leon. Passou um fono B1. Passou um fono B aqui. Passou um fono B1. Fono B90, cara. Aí, dentro do Bomb, 90 desses. 90 de 90 morreu, isso daí da grade. Precisa de fazer. MISSION FAILED